Problemas nos rins e também no sistema urinário. Claro, os rins estão ligados ao sistema urinário. Se o rim começar a falhar, não trabalhar direito, aí você pode ter certeza que o sistema urinário não vai ficar legal. O que você pode estar usando de planta para você ajudar os seus rins? Mas proteger o seu sistema urinário, proteger os seus rins, a sua bexiga, todo o sistema, esse complexo excretor de toxinas e muitas impurezas que saem do nosso organismo. Tem muitas pessoas que sofrem bastante com infecções urinárias recorrentes, problemas com fungos no sistema urinário. Então isso é muito ruim. A gente fica meio que sem saber o que fazer, porque quando você tem infecções recorrentes, acaba que você vai usando tantos medicamentos que o seu organismo se torna resistente a esse tanto de remédios. Você sabe muito bem das bactérias super resistentes, que o antibiótico vai fazendo com que a bactéria fique resistente. E essa planta pode ajudar você que tem esses problemas que eu acabei de falar. Essa planta pode ser uma conhecida sua, se chama pata de vaca. É isso aí. A pata de vaca é amiga dos rins e do sistema urinário. É claro, tem outras aplicações, porque as plantas são assim. Você tem vários compostos fitoquímicos, fitoativos, ali naquela planta, que eles são sinérgicos. Eles atuam um em conjunto com o outro e você acaba sendo beneficiado em outros sistemas do corpo, por causa dessa abrangência de fitoquímicos que há na planta. caso, por exemplo, que a gente está falando aqui da pata de vaca. Então, você pode usar isso como tintura, você pode usar a pata de vaca fazendo um chá, você pode usar o pó, você pode comprar isso manipulado como extrato seco. Essas são as possibilidades. A indústria, ela já está trabalhando um pouco mais com as plantas medicinais, devido aos vários estudos científicos que estão surgindo, mostrando os efeitos benéficos dessas plantas medicinais. E se você quiser aprender tudo sobre plantas medicinais e sobre tratamentos alternativos complementares, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso, as aulas são online e ao vivo, tá? Você não precisa sair de casa e a aula é ao vivo. No momento que você está assistindo é o momento que ela está sendo transmitida. No final do curso você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior, tornando-se um naturopata qualificado. É mais uma profissão que você está colocando no seu currículo acadêmico. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. E eu faço um alerta para você porque a Indústria da Saúde Brasil, ela está em todo o mundo, né? Porque onde tem internet, você pode fazer um curso de ensino à distância de naturopatia. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. Existem cursos intensivos na Indústria da Saúde Brasil. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições. Sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. E aí